Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos iniciando agora mais uma Janela Internacional, um programa da TV da Fundação Perseu Abramo. Essa edição, que está sendo gravada no dia 5 de setembro, mais ou menos ao meio-dia, horário Brasília, essa edição vai tratar de três assuntos, a Festa do Avante, os BRICS e os 50 anos do golpe de Estado no Chile. Começo pela Festa do Avante. A Festa do Avante é um evento político-cultural organizado pelo Partido Comunista Português. A primeira vez que eles realizaram essa festa foi em 1976 e desde então até hoje eles vêm realizando de maneira praticamente ininterrupta a festa. Já está na 47ª edição. Passou por vários locais e num determinado momento, quando uma administração de Lisboa criou dificuldades para a realização da festa, o Partido Comunista comprou um terreno e desde então tem feito a festa no seu próprio território. A festa dura três dias, ela começa sempre na primeira sexta-feira do mês de setembro e prossegue até domingo à noite. Nessa edição, na qual eu estive representando o Partido dos Trabalhadores, estiveram representantes de pelo menos 51 organizações político-partidárias de 42 países. Pelo menos, foi o que eu anotei. China, Brasil, Argentina, Alemanha, Angola, Bélgica, Bielorrússia, Bolívia, Cabo Verde, Chile, Colômbia, Turquia, Cuba, Espanha, França, Grécia, Holanda, Hungria, Guiné-Bissau, Cabo Verde, Irã, Irlanda, Itália, Japão, Líbano, Luxemburgo, Moçambique, Palestina, Peru, Boêmia e Morávia, Inglaterra, Saara Ocidental, São Tomé e Príncipe, Suíça, Timor-Leste, Turquia, Uruguai, Venezuela, Vietnã, além de galegos, galegos, catalães e tantos outros e outras. Além disso, participaram da festa cerca de 100 mil portugueses e portugueses. A festa é uma imensa atividade, com dezenas de estandes, com dezenas de shows, peças de teatro, filmes, barracas de comida regional, comida internacional, há de tudo. No espaço internacional, há mais ou menos uns 30 anos, um dos estandes é organizado pelo Núcleo do Partido dos Trabalhadores de Portugal. Como eu disse e repito, tem 30 anos de existência ininterrupta, o núcleo do nosso partido em Portugal. A festa se encerra no domingo, às 23 horas da noite, mas por volta das seis da tarde acontece o que eles chamam de comício final, sempre com poucas falas. Na atividade desse 3 de setembro, falaram a Inês Guerreiro, que é membro da Comissão Política da Direção Nacional da Juventude Comunista Portuguesa, falou o Manuel Rodrigues, que é diretor do jornal Avante, que dá o nome à festa, e falou o Paulo Raimundo, que é o secretário-geral do Partido Comunista Português. E, óbvio, se encerra com vários hinos, entre os quais a Internacional. Quem já esteve na festa, não se esquece dela. É uma boa iniciativa que nós poderíamos fazer algo similar no Brasil. Ponto. O segundo tema que eu quero tratar aqui na abertura desse Janela Internacional é repercutir, uma vez mais, o tema dos BRICS. Nós tivemos, agora há pouco, a reunião dos BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Sou África, por isso a letra S. Nessa reunião, entre outros assuntos, houve dois de muito destaque. Há necessidade de uma moeda de referência para o comércio entre os países do BRICS e também para o comércio com outras nações que liberte esses países do papel do dólar. O fato dos Estados Unidos ter sido a principal nação do ponto de vista econômico durante muito tempo e ter também, até hoje, um imenso poder político, militar e ideológico, não nos obriga a aceitar, como se fosse uma lei da natureza, pagar tributo ao dólar quando se faz comércio bilateral entre países que mantêm uma extensa relação, como é o caso, por exemplo, do Brasil e China, mas é o caso do Brasil e Argentina e tantos outros casos em que esses países, para comprar produtos do vizinho, são obrigados a adquirir dólar, pagando por isso. Evidentemente, essa defesa de uma moeda de referência não é nova e não é apenas nossa, mas o nosso companheiro Lula, presidente Lula, tem enfatizado muito essa questão e ela foi uma das questões tratadas na reunião dos BRICS, na qual teve bastante destaque o novo Banco de Desenvolvimento, presidido hoje pela nossa presidenta Dilma Rousseff. O segundo assunto que foi muito debatido na recente reunião dos BRICS é o tema da expansão dos BRICS. Os BRICS, originalmente, eram compostos por Brasil, Rússia e Índia e China. Depois, ampliou com o ingresso da África do Sul e agora foi de 5 para 11 países. Essa expansão incluiu novos países no nosso continente, como é o caso da Argentina, novos países em outras regiões do mundo e destaca o fato de que hoje os BRICS têm no seu interior, com essa composição que se formalizará no início do ano que vem, os BRICS passam a ter no seu interior seis dos oito maiores produtores de petróleo do mundo, dois dos maiores exportadores de petróleo do mundo e também o maior importador de petróleo do mundo, que é a China. Os BRICS somados têm, segundo dados do professor Giorgio Romano, da Universidade Federal do ABC, os BRICS somados congregam 42% da capacidade de produção de petróleo, 37% da capacidade de produção de gás e 42% da capacidade de produção das energias renováveis. Para além desses números, é preciso perceber como o lado de lá, liderado pelos Estados Unidos, viu essa ampliação. Há uma série de debates a respeito, uma série de dúvidas, uma série de polêmicas, mas sempre é importante ver o que o inimigo, e no caso é inimigo mesmo, os Estados Unidos pensou disso e os Estados Unidos não gostaram nada dessa ampliação, porque isso vai dando aos BRICS mais e mais a condição de um dos sustentáculos de uma ordem alternativa a essa que ainda hoje tem nos Estados Unidos, seu principal beneficiário e também, vamos combinar, seu principal desorganizador. Muito bem. Na esteira da reunião dos BRICS, quero chamar a atenção para o que vem por aí. Nós vamos ter reunião do G20 em Nova Delhi, agora no mês de setembro. Também no mês de setembro nós temos a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. Também no mês de setembro nós temos em Havana a reunião do G77 e nessa ocasião o nosso companheiro Lula deve fazer uma visita de Estado a Cuba. Nós teremos em outubro a terceira edição do Fórum do Cinturão e Rota para a Cooperação Internacional, uma das mais importantes iniciativas da China, o Cinturão e Rota. Teremos em dezembro de 2023 a próxima cumbre do Mercosul, presidida pelo Brasil. O Mercosul, nesse momento, está presidido pelo Brasil. Nós temos, em novembro de 2024, uma nova reunião do G20 que deve ser aqui no Brasil. Nós temos, em novembro de 2025, a COP30 aqui no Brasil. Mais um motivo para a gente prestar atenção no que está acontecendo na cidade de Belém, do Pará. E nós temos também, ainda em 2025, uma nova cúpula dos BRICS. O Brasil vai acumular a presidência do G20 e a presidência dos BRICS no próximo período. E, portanto, o calendário que vem pela frente é de intensa atividade internacional. Muita pauta aqui para o Janela Internacional, mas, principalmente, muito cuidado e atenção política para a importância dessa agenda e para a necessidade de nós termos aqui no nosso país retaguarda e musculatura para essa ação proativa e importante que o nosso governo está fazendo. Terceiro e último ponto aqui da nossa abertura desse Janela Internacional, o dia 11 de setembro de 2023 é na próxima segunda-feira. Como eu disse, eu estou gravando esse programa no dia 5 de setembro, que é uma terça. Vocês vão assistir esse programa no dia 6 de setembro, que é uma quarta. E no dia 11 de setembro, que é a próxima segunda-feira, se comemorarão, entre aspas, a lembrança da resistência ao golpe de Estado, que ocorreu no dia 11 de setembro de 1973 no Chile, abrindo uma longa ditadura que se estendeu até o final dos anos 80 e início dos anos 90, uma ditadura sangrenta e neoliberal. Para aqueles que acham estranho, aqui no nosso continente não tem nada de estranho e nada de novo nessa aliança entre neoliberalismo e neofascismo. A ditadura militar no Chile já abriu essa moda, que deve ser esmagada pela esquerda, pela classe trabalhadora, pelos democratas. No próximo programa, nós falaremos mais desse tema, do golpe de Estado, da existência a ele, do governo da Unidade Popular, que o precedeu, da situação atual. Mas, nesse programa, nós ouviremos mais dois depoimentos de pessoas que estiveram lá em Santiago, lá no Chile, no dia 11 de setembro de 1973. Uma dessas pessoas é a Janete Capiberib, amapaense, bastante conhecida no Estado do Amapá pelo trabalho político e social que desenvolve há muitas décadas. Ela é militante da esquerda brasileira desde a época da ditadura militar, e ela esteve lá no dia 11 de setembro de 1973. Também ouviremos um depoimento do João Capiberib, senador da República pelo Partido Socialista Brasileiro do Amapá, foi prefeito, foi governador e também esteve no Chile, no dia 11 de setembro de 1973. Com isso, a gente espera ter dado a vocês, desde o início até agora, um leque de depoimentos pessoais sobre aquele momento marcante da história do Chile, da América Latina e do mundo. Com a palavra, os depoimentos de Janete e João, que foram gravados há vários dias. Eu me chamo João Capiberib, nasci no município de Apuá, na ilha do Marajó, e cresci na margem esquerda do rio, na cidade de Macapá. Aqui eu vivia a minha segunda infância e adolescência. Depois, já com 19 anos, eu deixei Macapá e fui estudar em Belo Horizonte. Tivei três anos em Belo Horizonte, no auge do movimento estudantil. E depois, em 1969, voltei e fui estudar em Belém. Estudar em Belém, comecei Ciências da Economia e, ali, então, iniciei a minha militância na Associação de Libertação Nacional. Caí preso em setembro de 1971. Eu e Janete, já era casado com Janete, e nós dois éramos militantes da ELN. E aí caímos preso no setembro, dia 7 de setembro. Eu fui militante da ELN com o Carlos Marighella. Eu fui presa com o meu companheiro, o João Alberto Capiberib. Eu estava grávida de oito meses e fiquei um mês presa. Quando eu saí, aí nasceu a minha bebê e o meu companheiro continuou na prisão. E eu fui conduzido para a 5ª Companhia de Guardas, em Belém. Ali eu passo por aquela fase de interrogatório e, em seguida, quatro meses depois, fui mandado para o presídio de São José. No final de maio, início de junho, eu estava muito doente e fui transferido para o Hospital da Santa Casa. E lá fiquei dois meses e pouco. Eu vivia num quarto isolado no hospital com uma escolta de quatro soldados da Polícia Militar do Estado do Pará. Em 1971, eu organizei uma fuga dele e deu tudo certinho. Uma amiga nossa nos conduziu no carro dela até um barco. E nós saímos de Belém, foi em Belém que nós fomos presos. Nós saímos e daí pelo rio Amazonas, subindo o rio Amazonas. Após sete dias até Santarém, em Santarém tivemos um problema de saúde com a criança. Nessa altura, ela estava com nove meses. Descemos em Santarém, ficamos mais dois dias. Depois, fomos para Manaus, Manaus-Porto Velho. Uma outra longa viagem de barco. O total da viagem de barco durou de Belém até Porto Velho, até antes de Porto Velho, duas horas antes de Porto Velho, foi onde nós descemos, que era um porto de garimpo. Durou 21 dias. E aí nós descemos nesse porto de garimpo, entramos na floresta e saímos numa estrada de chão. E dali conseguimos uma carona de caminhão até Guajarabirim, na fronteira com a Bolívia. Atravessamos a fronteira boliviana, fomos acolhidos por um cidadão muito interessante, o doutor Ramon, um dentista, que nos apregou durante uma semana e, em seguida, nos colocou dentro do avião e mandou para Quachabamba. Só que nós chegamos em Quachabamba no dia 20 de agosto, 21 de agosto, dia do golpe, que Banzer se apoderou do poder na Bolívia, Hugo Banzer. E ali, então, na Bolívia, ficamos até novembro, até início de novembro, na clandestinidade, até que conseguimos passar para Bolívia, para o Peru. Conseguimos sair pela fronteira com o Peru e desaguadeiro, a fronteira boliviana com o Peru e conseguimos sair recebidos para passar pelo Peru, para ir para o Chile. E chegamos no Chile no dia 24 de dezembro de 1971. E ali nós ficamos dois anos por aí, dois anos e meio, mais ou menos, chegamos por Arica, a Santiago. no Chile nós procuramos a Caixinha, procuramos o Ferreira, e fomos recepcionados por alguns companheiros da Eliane que já estavam no Chile. e a experiência chilena nos comoveu muito porque nós chegamos no dia 24 de dezembro, no dia em que nós chegamos, tinha uma grande manifestação de rua, e aquilo foi muito surpreendente para nós que estávamos chegando no Chile. de Santiago, nós escolhemos irmos para Talca, na zona central do Chile, estudarmos na Universidade do Chile, Engenharia de Execução Agrícola. Era um curso novo que foi criado na Universidade do Chile no período em que Salvador Allende era o presidente do Chile, e o objetivo do curso era acelerar a execução da reforma agrária no Chile. E o que nos interessava nesse curso de Engenharia Agrícola, que era um curso de tecnologia aplicada, e aí começava por uma estadia de seis meses vivendo em assentamento, ou numa fazenda, ou numa vinha. Nos seis primeiros meses, a Universidade se acompanhava num contato, numa imersão, numa imersão no meio produtivo e também no meio rural. Nós ficamos morando inicialmente uma pensão com a nossa filha, a Tionca, que a essas alturas ela tinha um ano e três meses, e depois nós nos mudamos para um assentamento de execução agrícola, que chamava El Escurso del Roto Chileno. Em Camarico, na comuna de Camarico, no distrito de San Rafael, um assentamento democrata cristão. E ali, então, nós tivemos uma intensa convivência com os camponeses do Chile. E ali, nós armamos em uma meia-água, uma meia-água, e ficamos estudando e morando aí em Itálica, na zona central do Chile, estudando na Universidade do Chile. E eu tive uma experiência única de aprender todo o processo de cultivo com um camponês que se tornou meu amigo para muitos anos, chamado Oswaldo Arriagada, e a sua mulher, Lídia Ararema. Então, os dois nos tornamos muito amigos e tivemos uma longa convivência. Esse assentamento de reforma agrária tinha em torno de 60 e poucos assentados e era uma terra, tinha muita terra, mais de 3 mil hectares de terra e contava com um vinhedo de 50 e poucos hectares de uva, uma criação de porco e gado leiteiro e também cultivo. Umas centenas de hectares de milho, de girassol. Então, tivemos uma vida muito intensa nesses primeiros meses, porque para nós era muita novidade. O Chile agrário, o Chile rural, já era muito diferente do Brasil rural que nós conhecíamos na Amazônia, porque eu sou da Amazônia, eu sou ribeirinho, conhecia a realidade ribeirinha, mas não tinha a menor noção da realidade camponesa num país no sul do Brasil, no Nordeste. Eu conhecia a vida ribeirinha. E foi muita surpresa e me transformei também num pequeno cultivador. Eu me atribuíram meio hectare de terra para fazer o que eles chamavam de jardim, ou seja, olheiricultura, plantar alguns legumes. E eu passei esse semestre, então, cultivando lá uma horta maior do que a minha força permitia. Eu, na fuga, eu fiquei grávida. E fiquei grávida de gêmeos. De gêmeos que nasceram em maio de 72. Nasceram um menino e uma menina, e aí eu fiquei com três bebês, com três crianças, e tive que parar de estudar. Os meus bebês nasceram no Hospital José Joaquim Aguirre. E ali nós ficamos, em Santiago, na casa da Nazaré Rocha, uma companheira que morava ali, que recebia por sua casa. Passavam muitos brasileiros que estavam no Chile. No campo, o frio é mais intenso. E ali, então, tivemos um ano de 1972, vividos nessa região. E, alguns meses depois, ficamos ali de maio até setembro, outubro, quando chegou em outubro, a universidade nos ofereceu um espaço numa fazenda recém desapropriada entregue à universidade. Aí nós mudamos. Nós fomos morar em Puríssima, numa fazenda da reforma agrária. Então, nós morávamos nesse vinhedo lá da universidade, com três crianças, estudando. A vida era, assim, muito intensa e também com algumas dificuldades, até mesmo de sobrevivência. Mas a emoção de viver o processo chileno superava qualquer dificuldade que pudesse aparecer pelo caminho. Nos dias que antecederam o golpe, havia uma dúvida enorme. Estava todo mundo achando... Esperando o dia do golpe, era essa a verdade. Menos, claro, alguns companheiros chilenos que acreditavam, e eu também terminei acreditando, na estabilidade da democracia extrema, na lealdade das Forças Armadas, as instituições. Então, toda essa história eu engoli perfeitamente bem. Eu achava que jamais teria golpe no Chile. Mas, olhando para o Brasil e tal, a gente sempre tinha o pé atrás e tentava argumentar, mostrando que o golpe no Chile seria eminente. E, ali, então, ficamos de vento até o golpe. Nesse dia do golpe, a 11 de setembro, o meu companheiro acordou cedo para viajar a Santiago para buscar a nossa documentação que havia ficado pronta. Carteira de identidade, visto, de estadia no Chile. Mas, daqui a pouco nós ouvimos, começamos a ouvir pela rádio, toda a transmissão do golpe que estava acontecendo, o ataque ao Palácio da Moneda, onde estava Salvador Allende. Rádio Cooperativa, 11 de setembro de 1973. O centro de Santiago se está convirtendo em um campo de batalha. Quando deu às oito e meia, lá, às oito horas e meia, a gente começou a ouvir tiros pelo rádio. E, lá pelas dez, a Lácio Allende fez aquele último discurso, em que ele denuncia a traição dos generais e também da sublevação, em que ele disse que não arradaria o pé. Não tínhamos para onde ir. E aí, o pessoal do assentamento, principalmente os camponeses, e alguns estudantes também, e aí, então, nós fizemos uma primeira reunião. E a decisão era... Nós éramos o quê? Doze a três pessoas. A decisão seria de resistir. Nós estávamos... Vai ter resistência, porque... Os que eram... Na verdade, eu tinha uma militância próxima do Partido Socialista, mas não era uma militância orgânica. Eu participava de algumas reuniões, outras não, mas os que tinham um vínculo com o MIR e mesmo direto com o PSI, com o Partido Comunista, eles achavam que havia uma resistência organizada e que ali nós tínhamos que nos organizar também. Então, aí fizemos um balanço. Muito bem, vamos resistir e resistir com que arma? E, então, deram um balanço lá e trouxeram as armas que tinham. Uma arma caseira, aquelas carabinas de espingada de encher pela boca, tinha um Revolta 22, uma coisa linda, não tinha como. E aí, quando a gente estava nessa reunião, dando um balanço muito negativo do armamento, alguém entrou no salão dizendo, olha, está vindo um caminho de fumaça na estrada a um quilômetro daqui, uns 500 metros a um quilômetro daqui. Pode ser o exército que esteja chegando. E não deu outro, era o exército mesmo. Então, aquelas poucas armas foram jogadas numa bala de irrigação e ali, então, cada um foi para o seu campo para esperar o que iria acontecer. Houve uma invasão na fazenda pelas forças militares do Chile. A casa da fazenda era um quadrilátero de construção e no meio tinha uma praça. E aí o exército foi e subiram em cima do telhado, colocaram metralhadoras em cima do telhado. Eles tomaram de assalto e saíram prendendo todo mundo. E eu estava na nossa casa, lá na sala, com as crianças, inclusive deitadas. Não era num sofá, mas era uma almofada, um almofadão. E aí, quando eles meteram o pé na porta, com a arma na mão e tal, mandando todo mundo ficar de mãos para cima. E aí, quando eles viram as crianças, eles se acalmaram um pouco mais e me levaram lá para a piscina, na piscina da casa patronal, que estava seca. E, quando eu cheguei lá, já tinham uns 15 pessoas dentro da piscina, deitadas de barriga para baixo. E muitos militares. E aí eu fui interrogado. Pediram o documento. Fizeram a interrogação e tal. Eu entreguei o documento, eles ligaram para Santiago, fiquei ouvindo pelo rado e tal. O que realmente me parece sorte nossa é que o comandante da região itálica, onde nós vivíamos, ele era um comandante constitucionalista e deu ordem para não prender ninguém. A ordem dele era não matar ninguém, manter o exército ali em uma certa neutralidade. E aí foi o que nos deu... Tivemos sorte por causa disso, por causa desse comandante. Mas um dos militares me disse, olha, me deu um papel lá. Você tem 24 horas para deixar o Chile. Eu sei isso para mim. 24 horas. Imagina, quando três filhos. Então, acabou, tudo acabou aí. Assim, a permanência no Chile ficou inviabilizada. E nós fomos retirados nesse mesmo dia pela diocese de Talca, a igreja. Tinha um professor da Universidade do Chile que era um padre daí, do curso. E ele chegou até lá para nos retirar. Chegou e disse, olha, vim resgatar vocês porque o comando do exército muda daqui a pouco. Aqui em Talca. E vocês têm que sair imediatamente daqui. Porque eles estavam buscando os estrangeiros exilados que moravam no Chile para saber qual era a situação. E, às vezes, nem saber a situação. Já prender, atirar, matar. E aí nós fomos retirados aí e levados para a diocese de Talca com três crianças, dois bebês. E ficamos ali durante um mês. Durante um mês. Até que, com ameaça de invasão diária dos militares ali, e a diocese para nos tirar de lá com as crianças. E aí a Cruz Vermelha chegou até ali para preparar uma documentação, preparar a documentação nossa, passaportes da Cruz Vermelha para toda a família. E nos transportar de Talca, era um pouco mais de duas horas até Santiago, para o refúgio Padre Hurtado. Ao longo do caminho, as Forças Armadas pararam muitas vezes o veículo que nos conduzia com as crianças ali para o refúgio de Padre Hurtado. quatro, cinco barreiras do Exército. E cada uma delas era, em 40 minutos, uma hora de conversa do pessoal do Aquino e da Cruz Vermelha para a gente poder passar. Era sempre uma tensão miserável, porque a gente sempre imaginava que podia encontrar um militar raivoso, que desses que podem tudo, mas, felizmente, nada disso aconteceu. Então, nós, ali em Padre Hurtado, ficamos até sermos aceitos pelo governo do Canadá, ficamos postulando países que nos aceitassem para que saíssemos dali com segurança sobre a proteção da Cruz Vermelha, das Nações Unidas, e até que nós fomos aceitos pelo governo canadense do Canadá, que nos recebeu como imigrantes recebidos. O que, para nós, foi muito importante, foi muito bom. Nós fomos em um avião da Força Aérea canadense levados até Toronto, no Canadá. E, dali, de Toronto, nós seguimos para a província de Quebec, onde ficamos durante cinco invernos como imigrantes recebidos naquele país. E, em seguida, nós fomos para Moçambique. Passamos colaborando com um governo recém-independente, na verdade, do colonialismo português, e chamamos a Machel. Ficamos dois anos até a amnistia, depois que ficamos ao Brasil. Enfim, nossa passagem pelo Chile foi muito marcante em função dessa imersão nossa entre os camponeses chilenos. Nós vivemos intensamente todo o processo de reforma agrária no Chile e também aquele movimento. Para vocês terem uma ideia, quando nós vivemos em Camarico, a gente vivia bem do lado da estrada pan-americana, uma estrada que porta o Chile de Arica a Punta Arenas. e, nessa época, eles espalhavam os pregos turcos, chamados miguelitos. Eles iam de avião e jogavam nas estradas, aquilo, dezenas e dezenas de quilômetros. Então, nós morávamos na beira da estrada, os camponeses do acertamento. Toda vez que eles jogavam os pregos, a gente se reunia e ia varrer as estradas, varrer quilômetros de estrada para poder os caminhões passarem, por causa da greve dos caminhoneiros. Então, foi uma luta muito intensa. O Chile foi muito representativo para a nossa formação política e também a gente percebeu a arrogância, a intolerância e o domínio do imperialismo americano que não permite qualquer experiência que fuja ao controle deles, da base da Cuba. Então, essa é uma lição triste que nós aprendemos e continua sendo assim até hoje. Enfim, eu não falei muito do Brasil, porque o Brasil é mais ou menos... Aqui nós estamos falando da experiência de viver no Chile. E, até hoje, nós mantemos boas relações. Eu gostaria de falar também um pouco sobre as nossas voltas ao Chile. Nós ficávamos 20 anos sem ir ao Chile, até porque a ditadura brasileira achou um decreto nos expulsando do Chile. Aí ficaram sem poder ir. Mas, quando foi em 1993, nós conseguimos voltar. 20 anos depois, nós encontramos nossos amigos Lídia, Lídia, nossa amiga Lídia e o Oswaldo, e também vários outros, Miriam. Encontramos todos os amigos chilenos daquela época. Foi uma viagem cheia de muita emoção. E, aos poucos, inclusive convidamos esse casal de camponês, Oswaldo, a Riagada e Lídia Aravena, para nos visitar. Uma das vezes que nós fomos lá, eu acho que era no ano de 2001, e eu ainda estava governador, e aí eu fiz um convite para que eles pudessem vir ao Amapá, conhecer a Amazônia, fazer uma visita, conhecer a vida rural daqui. Foi muito interessante. Eles vieram. E, depois, voltamos mais outras vezes, e agora pretendem ir com toda a família para fazer, inclusive com os netos, porque com os filhos nós já voltamos algumas vezes. Essa é a primeira vez que a gente está indo ao Chile, em setembro, no Alô, no Chile, com os netos, para que eles conheçam as nossas histórias, para que eles possam entender muito do nosso comportamento, o comportamento dos seus próprios pais, em função das histórias que viveram ao longo de suas vidas. É isso aí. Obrigado. É isso. Para ser bem curta, bem direta, era isso. Muito obrigada. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço. Fui. Um grande abraço.